Gustavo Gomes, picarista espetado lá na ponta, o Gomes tenta virar tudo aqui pra área, olha o toque, pro Flaco dominou, vem o goleiro! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! Pra abrir o placar e o lançamento, hein? E o lançamento do Gustavo Gomes, o zagueiro não alcança, a bola passa pelo Marcão, Flaco ainda tem categoria, mata no peito, quando a bola tá caindo ele dá uma cutucada pra enfiar e tirar do goleiro, com apenas 5 minutos, o Palmeiras abre o placar aqui no Allianz Parque, 1 a 0! A responder o Atlético Goianense, enquanto você vai ouvindo a comemoração do torcedor do Palmeiras, Shailon arriscou de longe, golaço! Gol! Do Atlético! Um golaço do Shailon! O Atlético Goianense empata o jogo, praticamente na sua primeira chegada ao ataque, um lindo chute do Shailon, tá tudo igual! É lateral que o Palmeiras bate rapidamente, Gabriel Menino vira tudo lá pro outro lado, pro Estevam, que belo passe, hein? Pra encarar ali a marcação do Marcão, tá dentro da área, trouxe pro pé esquerdo, cabe o tiro, preferiu rolar na frente, a virada do Veiga! Gol! Do Palmeiras! A iniciativa do Estevam, pra cima da marcação, aí ele toca pro Veiga, que tá sozinho, ele sem marcação, e gira pra bater lá no cantinho, e colocar de novo o Palmeiras na frente, Rafael Veiga! Seis minutos da etapa final, dois para o Palmeiras, um para o Atlético Goianiense! O Palmeiras, como no primeiro tempo, no comecinho já faz o gol, então vamos ver se o Palmeiras vai manter o ritmo. E agora vem de novo, Rony tocou na entrada da área, pra chegada do Estevam, bateu, rebateu, não! Gol! Do Palmeiras! Bota vantagem no placar, o Palmeiras faz 3x1! Estevam, Estevam, e aí, Luzete, dessa vez, não deu tempo do Atlético Goianiense tentar recuperação. Pois é, tava até vendo que acho que o gol foi contra, né? O gol foi contra do zagueiro que tava chegando, acho que era o Adriano, era o Alex. Alex, a bola bate no goleiro, bate nele e acaba entrando.